É o que se pode concluir do fato que, no desdobrar das atividades da instituição, logo que surge a necessidade de um novo funcionário, aparece sempre a pessoa talhada para o lugar. E como nenhuma empresa pode prosperar sem auxiliares desse tipo, os quais noutras casas se obtêm com gordos ordenados, é este o sinal de que o Senhor olha carinhosamente para ele. E nem outra coisa era de esperar, de uma empresa que procura servir ao próximo no espírito daquele que disse Tudo o que fizestes a qualquer desses meus irmãos, mais pequeninos a mim o fazeis. Com a pandemia, todos os protocolos de distanciamento social, Eu acredito que é nesse momento que a gente percebe o quanto que a gente é a EBEM. Porque esse espírito de ser família não é só um espírito da equipe CEDESP, é um espírito da organização como um todo. Desde que nós fomos contratados, nós já somos educados, ou já somos contratados, já com essa visão, porque é uma contratação quase que visionária, né? Daquele que vem para, claro, ser o profissional a EB, mas ser um profissional também humano a EB. E eu acho que dentro dos serviços a gente tem esse espírito de humanidade, de colaboração, de humildade, de confiança. A gente vivencia isso no dia a dia dentro do serviço, que é para além do profissional, né? É quase que um dever moral e um valor humano. A experiência da entrega das cestas básicas, que foi de grande ajuda, eu acho que mais do que ajuda, eu acho que nesse momento foi mesmo uma presença de humanidade para o público que a gente atende, que é um público de baixa renda, que passa por muitas privações, é um público de muitas vulnerabilidades. E a cesta básica contribuiu muito para a qualidade de vida desse público, que naquele momento muitos perderam o emprego, muitos tiveram, que contavam com a alimentação dos filhos na escola, ou nos projetos sociais, ou que contavam com a alimentação aqui no dia a dia, porque é o café da manhã, são dois almoços, é o lanche da tarde, e de repente eu não tenho mais isso. A cesta básica veio como um grande consolo para essas famílias. E a gente poder contribuir com a necessidade de alguém via a EB, nossa, é de um grande valor, né? E dá muito prazer você poder entregar na mão de uma família que precisa muito naquele momento, você poder contribuir com algo muito concreto, com uma necessidade que é emergencial, que é a necessidade da fome, né? Quem é que não se sensibiliza com a fome do outro? Então, poder ter nesse momento, com o que você contribuir com a necessidade do outro, você se sente muito humano, né? Você se sente muito irmão, muito próximo. Eu conheci a EB em 2019, nesse ano de 2019 eu também estava desempregado, e a EB foi uma instituição que realmente abriu as portas para mim, porque realmente é difícil uma pessoa ficar desempregada, e comecei a estudar, e consegui, graças a Deus, e ao esforço da EB junto com os professores, eu consegui terminar o curso de cozinha, e após isso peguei meu diploma, e quis dar continuidade junto com o projeto. E na época eu estava desempregada, e como eu sempre trabalhei a minha vida toda, eu estava ficando em casa e estava ficando muito depressiva, sabe? Estava chorando, o marido chegava e eu chorando, eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu vim até aqui, né? Aí eu conheci aqui, aí eu já fiz o curso de cozinha em 2019, e foi muito bom, porque a depressão passou, já fiz até bolo para fora, para vender tudo, e aí eu voltei agora e falei, agora eu vou fazer cabelo, estou fazendo cabeleireira. E assim, estou adorando, eu acho que foi essencial para mim. Nós aqui da equipe do SEI Vila Leopoldina, procuramos ter assim como objetivo principal, e é uma característica forte da equipe, essa questão do acolhimento. E principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, essa palavra acolher, ela ganhou um novo significado. Então, durante todo o processo que nós trabalhamos em casa, eu sentia que havia uma preocupação da equipe em acolher uns aos outros, aquele que de repente não tinha muita experiência na parte tecnológica, acolher aquele que sabia mais e vice-versa, houve uma troca muito grande, né? E agora que nós estamos no atendimento presencial, esse acolhimento ficou mais forte. Nós percebemos isso até pelo depoimento das próprias famílias, né? Pelo feedback que nós temos. Então, essa palavra, ela define um pouco a equipe do SEI Vila Leopoldina, acolhimento. E eu percebo assim, que a equipe, apesar dos seus desafios, tem uma preocupação muito grande com a qualidade do atendimento, e também com a questão da empatia, né? De se colocar no lugar dessa família que nós estamos atendendo. Então, eu acredito que esse seja o nosso diferencial. Bom, toda vez que eu lembro do SECOM, Centro de Convivência Otonial Mota, eu vejo muita visão da IB, que fala logo no início, na excelência da gestão dos programas sociais. E eu sei que essa excelência só é possível com a participação dos colaboradores, dos funcionários que lá atuam de forma tão carinhosa na sua alimentação diária, na medicação, no carinho, no cuidado. Então, eu vejo essas ações com muita alegria no coração. E nós da IB, da sede, da gestão, da diretoria, nos sentimos muito orgulhosos dos funcionários que atuam no SECOM. Para nós, eles são verdadeiros tesouros. Por isso, a gente considera muito o trabalho que eles fazem com essa geração tão importante para nós, que é a geração dos idosos. Que a gente pode olhar e vislumbrar ali um futuro tranquilo, saudável e de muita paz. Por isso, nós agradecemos muito a todos os funcionários, colaboradores, todos os envolvidos nesse projeto. A equipe do Seijar de Monte Azul, que estava em atendimento presencial, todos os dias vinham trabalhar, dedicava o máximo de si para que fizesse um serviço adequado, de qualidade, para as crianças, para que eles pudessem ficar aqui, enquanto os pais precisavam trabalhar nessa nova pandemia do coronavírus. A equipe se dedicou ao máximo. E aí, eu só tenho a agradecer a toda a equipe do Seijar de Monte Azul pelo trabalho que elas fizeram o ano passado e que elas continuam fazendo esse ano e os outros que estão por vir. No início, foi muito desafiador, porque foram coisas novas para nós que estavam chegando. Tivemos que trabalhar muito afinco com os nossos colaboradores, mas eles entenderam a ideia de estar trabalhando nesse distanciamento, de estar tendo essa recuperação dessas pessoas. Foi um momento muito difícil, mas um momento gratificante. Nós tivemos um número muito grande de pessoas dentro da casa. Estamos tendo esse número, mas com os funcionários todos empenhados. Empenhados a conseguir combater essa doença, não só a doença do Covid, mas a doença da rua, dessas pessoas que estão em situação de rua. Posso chamar isso como uma doença, porque, assim, a todo momento o número aumenta, aumenta esporaticamente. E os colaboradores têm trabalhado muito intensamente para combater essa doença. Para mim, uma das relações importantes, eu acho que é a relação humana. É você lidar com as pessoas com respeito, com carinho, com dedicação, e sempre estar contribuindo com elas, ouvindo, tendo uma escuta ativa. Isso foi um processo de construir também culturas diferentes, porque a gente também aqui na Gustavo, a gente também tem uma demanda de crianças, de famílias que são de outros países. E aí você também tem que atendê-los de uma forma também, e compreendendo também um pouquinho a questão cultural. Mas aqui, graças a Deus, todos teve a paciência de ter a questão de acolher essa família com carinho, de ouvir, de colocar as necessidades, e a gente construir esse relacionamento, né, que está sendo muito saudável, muito bom. Porque eu entendo que, na verdade, a escola, ela faz parte da comunidade, e a gente precisa ter essa parceria com a comunidade. Isso, para mim, é fundamental. A minha equipe, na verdade, assim, eu tenho um carinho muito especial por todos aqui, a participação deles é fundamental, porque, graças a Deus, juntos, né, a gente tem muito mais força do que a gente simplesmente sozinho, né, porque nós estamos aqui hoje construindo uma história. Não sei para essas crianças que um dia vão nos representar, mas, assim, eu sempre falo para elas, plante uma semente dentro do coração das crianças, para que um dia a gente possa realmente ver qual foi o fruto que essa criança produziu. Bom, pessoal, para nós é um prazer fazer esse trabalho de capelania. Eu estou aqui, já na Casa Porto, alocado por volta de uns três anos, e aqui eu me sinto em casa, que é um ambiente, para mim, super prazeroso, e eu acho super válido atuar com os moradores em situação de rua. Aqui desenvolvemos um trabalho de uma forma, uma pedagogia bem simples, bem cipuladora, onde podemos estarmos juntos, individualmente. Importante, sim, das nossas rodas, os coletivos, é muito importante, mas o individual para nós traz um retorno muito bacana. E uma das coisas que prezamos aqui é a partir do amor de Cristo, que é um amor que é acolhedor, é um amor que não há preconceitos, não tem divisão, não há diferenças sociais. Então, para nós, é esse tipo de prática que executamos aqui na Porto. E eu quero que vocês possam perceber o quanto Cristo tem sido presente em nossos trabalhos, trazendo grandes resultados. Sabemos que é um trabalho de formiguinha, né? Trabalhamos muitas vezes de uma forma bem morosa, devagar, porque o trabalho não é mágico, as mudanças não acontecem de repente. Então, por isso, requer um trabalho de capelania, um atendimento espiritual, de uma forma muito morosa, muitas vezes mais cipuladora, como Cristo fez, do que propriamente aquele trabalho onde você atende de uma forma macro. Esse tipo de trabalho social dentro da Casa Porto tem que ser um trabalho mesmo de cipular. para gastar tempo, ou melhor, gastar não, né? Ganhar tempo com eles e cuidar deles em amor. Esse é o nosso objetivo, o nosso foco, o nosso desafio, né? Para mim, trabalhar na EB é muito especial, porque aqui eu sei que cada um de nós importa, seja nós colaboradores que adentram aqui nos projetos, para trabalhar em prol da comunidade, seja para quem usufrui dos serviços prestados, tanto na área da educação, quanto na área social. Então, para mim aqui é muito especial trabalhar aqui, porque eu sei que cada um que adentra aqui importa. Então, nesse sentido, a EB se torna muito mais do que uma associação, ela se torna uma família. Então, vir trabalhar aqui é muito gratificante. E a minha equipe, aqui no Seio Vila Nova Cachoeirinha, ela tem união, tem parceria, é uma equipe engajada, comprometida, que acredita no potencial dos bebês e das crianças que aqui a gente atende. Então, eu sou muito grata por hoje fazer parte dessa equipe, que eu acredito que juntos a gente consegue construir e reconstruir um trabalho cada vez melhor, pensando sempre em prol da criança, do bebê e da comunidade aqui atendida. Legenda Adriana Zanotto